Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje sou teu homem, tô minha mulher Se todo ter seu tipo, o nosso chegou, aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vir Eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido